Era suposto ser em dois concertos com um encontro no final, mas os ensaias correram muito bem. O desafio que foi feito pelo Carlos Seixas de início, que era cantarmos uma parte minha ou uma parte tua, em separado e depois juntávamos, mas só que fomos-nos encontrando, fomos ensaiando e criou-se um fio condutor entre as canções que nos obrigava a tocarmos e a cantarmos um com o outro. João Afonso e Costa Neto, ambos nascidos em Moçambique, ambos a viver em Portugal. Qual das partes tem mais peso no binómio? Eu cresci português, a gente esquece muitas vezes disso, então são duas coisas que não se podem separar. Final de tarde deslumbrante a mostrar um repertório moçambicano desconhecido e uma realidade de tradição portuguesa que importa repetir. Quando um concerto resulta, agradecemos. Portugal sempre me recebe com muitos sorrisos. Eu já vim cá algumas vezes com outro grupo que eu tenho, que é o Tião do A, mas esse ano é a primeira vez que eu trago a bicicleta. Então isso que foi muito especial, a recepção do público foi muito gostosa. Foi um concerto daqueles que eu não queria que acabasse nunca. Gustavo está empenhado em vários projetos de música. Primeira vez em Portugal com A Bicicleta, um cantautor da cena musical independente de Belo Horizonte. Gustavito e a bicicleta mostraram-se seguros, coesos. Para esse concerto de cá, a gente convidou alguns músicos que não fazem parte da bicicleta tradicionalmente. Então fico feliz de saber que a gente está bem coeso, porque mostra que a sintonia é forte. Mas eu acho que isso é porque também é muito importante para mim sempre tocar com amigos. Som alegre, colorido, com laivos de imaginário indiano, colados a ritmos afro-brasileiros da cultura popular brasileira. O público de Porto Covo foi à procura de Angola e lá estava ele, em palco, alma cheia de Valdemar Bastos. Obrigado a todos vocês. Estão no nosso coração. Muito obrigado. Eu só posso estar agradecido a Deus, acima de tudo, em primeiro lugar, a minha mãe, a Maria, e as pessoas que foram super gentis, dizer que foi um espetáculo maravilhoso. Valdemar estava realmente emocionado com este espetáculo. Antes de subir ao palco, recebe a visita da mulher com quem fez a primeira gravação. Ele tinha nove, ela tinha treze anos. Hoje aqui recebi a primeira pessoa que tocou comigo. Ela chama-se, ela esteve aqui, a Fátima Gomes. Estivemos aqui por casualidade. Eu comecei muito cedo, são muitos anos. Portanto, eu tenho a Universidade da Vida a nível musical. Valdemar mostrou-se um homem do mundo que nasceu em Angola. Eu vejo assim, Deus criou flores em vários países. É importante que enriqueçamos o Jardim Universal com as flores de onde a gente nasceu. Vieram de paisagens deslumbrantes da região de Guangxin, que é o sudoeste da China. Chegaram a Sines, Porto Covo, e ficaram deslumbrados com as paisagens do nosso país. Porto Covo, é realmente ótimo. O vento aqui, o almoço aqui, a gente aqui, a organização, eles são realmente excelentes. Estou muito impressionado. Quatro músicos em palco que misturam convictamente instrumentos orientais e ocidentais. O nosso grupo, basicamente, é baseado em uma base de guitarra e trombos. Parece que é uma sessão de rítmica estrangeira, mas usamos muitos instrumentos chinês. Ye Yongang é o vocalista, compositor, guitarrista, um dos flautistas. Sobre as músicas, é tudo composto por esse aqui. E é tudo sobre a sua luta com a vida, com a música, com a maneira de fazer música. Rock, folk, até o reggae, com as estepes chinesas de fundo. Rock, folk, até o reggae, com as estepes chinesas. E结束一个茶花牛 Ah,解á解á茶花牛